Hoje eu vou mostrar pra você como comprar passagens de ônibus totalmente online pelo site Quero Passagem. Eu vou digitar aqui no navegador Quero Passagem, esse site. É um site que está aí há mais de 10 anos no ar já, tá? E ele tem uma boa nota também no reclame aqui. E eu vou clicar, ó, site oficial da Quero Passagem. Compre passagens online. Então vamos clicar aqui. Aqui a primeira coisa que você vai ter que fazer é você criar sua conta, se você for comprar a sua passagem mesmo, tá? Só que se você quiser apenas pesquisar, não precisa nem criar a sua conta. Só que vamos criar de uma vez. Eu vou clicar aqui em entrar cadastrar. Então nessa parte, se você já tiver uma conta, você vai colocar o e-mail e a senha. Mas eu não tenho conta ainda, então eu vou criar uma conta agora mesmo. Aí eu vou colocar aqui o e-mail, ó, cria sua conta com a Quero Passagem. Sua senha deve conter pelo menos sete ou mais caracteres, pelo menos uma letra maiúscula e ao menos um número. Então eu vou colocar aqui o e-mail e agora eu vou criar uma senha. E agora eu vou clicar em criar. Sua conta foi criada. É muito simples, tá? Pronto, já criei a conta aqui. É só criar uma senha. Colocar o e-mail e criar uma senha. Eu vou aqui em Entendi, beleza? E agora vamos aqui em Voltar. Ótimo. Agora basta eu entrar. Eu vou entrar aqui na minha conta, ó. Sua conta ainda não foi verificada. Pedimos que acesse o link enviado ao seu e-mail. Então vamos aqui no e-mail. Aqui está o e-mail que eles enviaram. Vamos clicar. E agora eu vou aqui no link, ó. Ativar minha conta, nesse botão. Muito bem. Acabei de ativar a minha conta aqui no Quero Passagem. Agora eu vou aqui, ó. Entrar, cadastrar. Então acabamos aqui de logar na conta. E aqui também tem o aplicativo, tá? Tem o aplicativo que você pode baixar aí no seu celular. Aqui você vai, ó. Encontre a passagem de ônibus. Eu quero partindo de... De onde que você vai partir? Eu vou partir de Cachoeiro, do Itapemirim, Espírito Santo. Indo para... Qual é o destino? Eu vou colocar Vitória. Vitória, Espírito Santo. Está aqui. Rodoviária de Vitória. Agora ele pergunta qual a data que eu quero viajar. Então eu vou colocar no dia 7 de junho. A data do retorno, isso aqui, é se você quiser comprar passagem de ida e de volta ao mesmo tempo. Então não vem ao caso. Só que também você pode voltar aqui no site e depois você comprar a passagem, né? Novamente aqui, quando você quiser voltar. Então não precisa você comprar as duas ao mesmo tempo, tá? Então eu não vou preencher isso aqui não. E eu vou buscar passagem. E aqui você vai ver, ó. A data está aqui. Aqui a viação. Ó, viação, planeta. E aqui você vai ter os horários de ônibus. Está aqui, ó. 5 da manhã. A previsão de chegada aparece aqui. 8 da manhã. 3 horas de viagem. Cachoeiro de Itapemirim. Até Vitória, Espírito Santo. Aqui está a classe convencional. E aqui o valor da passagem. Então você pode escolher qual é o melhor horário para você viajar. Qual o horário que você quer, né? Viajar quando você tem várias opções aqui. Então eu vou pegar essa aqui das 10 até as 12 e 10. Então que vai levar menos tempo de viagem. Talvez porque é um ônibus que para menos, né? E aqui está o valor de 73,96. Só que tem preços diferentes de acordo com a previsão de chegada. Então eu vou pegar esse aqui mesmo. Das 8 e 30 até as 11 e 30. 3 horas de viagem. 50 reais e 16 centavos. Então você pode aqui, ó. Clicar em Escolher Ida. E aqui aparece. Selecione a quantidade de passageiros marcando as poltronas desejadas. Aqui aparece. O que está ocupado está com um X. Veja. Só tem duas aqui que estão com um X. Então eu vou pegar um livro aqui. Eu quero a poltrona número 11. Ótimo. E aí eu vou clicar em Continuar Reserva. Se você também vai levar outra pessoa, você seleciona mais de um aqui. Tá bom? Basta você selecionar. Continuar Reserva. Nome completo do passageiro. Já coloquei. E aqui um documento de identidade com foto. Está especificando aqui quais os documentos é aceito. Vamos clicar aqui. Vamos digitar. Aqui você vai digitar o número do CPF. E aqui a data de nascimento. Se tiver cupom de desconto, você vai colocar aqui. Tá bom? Um detalhe importante. Ah, mas vende passagem com desconto para idosos online não. Tá bom? Pelo menos enquanto eu estou fazendo esse vídeo. Porque eu pesquisei aí pelo site e está falando que passagens com desconto para idosos é somente nos locais físicos. Ok? Então, não online. E aqui você vai ver que a passagem vai subir o preço. Porque o preço que estava lá, mas tem seguro e também tem taxa de serviço. Então, tem algumas taxas. O valor subiu para R$71,15. Agora, aqui abaixo, contato. Nos comunicaremos a partir dos dados abaixo. Copiar mesmo nome e CPF de passageiro 01. Eu vou copiar. Se tiver o passageiro 02, você vai colocar. Se for um dependente também, vai ter tudo ali para você especificar. Então, veja que eu já coloquei aqui. Aí você vai colocar um e-mail também. E aqui você vai colocar um telefone de contato. E aqui o CEP. Colocar o CEP de onde eu moro. E aqui você vai ter a forma de pagamento. Cartão de crédito. No banque. Até em três vezes sem juros. Transferência bancária. A maioria vai usar o PIX. O PIX vai ser automaticamente quando você pagar. Então, aí você vai clicar em comprar com o PIX. Aguarde enquanto estamos processando o seu pedido. E vai aparecer o QR Code aqui para você mirar. Você vai pegar o seu aplicativo de banco. E vai ler esse QR Code. E aí você vai fazer esse PIX para a empresa quero passagem aqui. Tá bom? Só que eu não vou confirmar o pagamento não. Porque eu não estou pretendendo pagar. Eu não vou viajar agora. Agora, quando você confirmar o pagamento, vai estar aqui na sua conta logada. Você entra no seu nome. E aí você vai ter aqui. Veja. Meus pedidos. Passagens. Você clica aqui. Tá aqui. Com todos os dados. Data da compra. O trecho que é. Aqui o código da passagem. O nome. O documento. Tá aqui. Seguro. Sim. Tá aqui. Trecho. Tá tudo certinho. Data e hora de saída. Previsão de chegada. A classe convencional. A forma de pagamento. E aí você vai vir aqui. Se você quiser baixar a confirmação da compra. Você clica aqui. Para você baixar em PDF. Vai salvar em PDF aí no seu computador. E aí você pode imprimir. Eu, por exemplo, vou salvar aqui na pasta de downloads. Vou salvar aqui. Agora vai ter aqui no PDF a confirmação da compra. Embarque direto. E aqui você vai ter os detalhes da viagem. E aí você vai clicar aqui em baixar passagem. E aqui basta você clicar em imprimir ou você pode salvar a sua passagem aqui. Tá bom? Basta você clicar aqui em imprimir. E também aqui em bilhete eletrônico. Você vai encontrar a passagem. Tá aqui ó. Passagem. Tá? Aí você vai cair naquele mesmo lugar. Para você imprimir a sua passagem. Tá certo? Aí você clica ó. Imprimir. E vai imprimir a sua passagem. Ok? Então. Muito simples. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero contar com a sua inscrição aqui no canal. Vamos lá.